. 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 Vou partir hoje aqui de Corderópolis Cruzei o MRS aqui E vamos nessa aí Hoje é dia 10 do 5 2013 8 e 14 da manhã Vamos nessa aí